Na Rio Bahia todo dia pia cogumelo de zebu Viajou o mundo inteiro, eu bebo primeiro um golinho de chá Chá de cogumelo, tudo é tão belo, ver a terra girar Alucinação na imaginação, é uma piração É a poluição dos fungos agindo na mente, virando a gente Fungos, fungos e fungos Fungos, fungos e fungos Fungos, fungos e fungos Fungos, fungos e fungos Na Rio Bahia todo dia pia cogumelo de zebu Na Rio Bahia, todo dia pia cogumelo de cebu Alucinação na imaginação, é uma piração É a poção dos fungos agindo na mente, pirando a gente Fungos, fungos e fungos, fungos e fungos, fungos e fungos Fungos, fungos e fungos, fungos, fungos e fungos, fungos e fungos Na Rio Bahia, todo dia pia cogumelo de cebu Na Rio Bahia, todo dia pia cogumelo de cebu Na Rio Bahia, todo dia pia cobertura Fungos, fungos e fungos